Emprezados candidatos, bom dia! Realizaremos a seguir o sorteio eletrônico relativo ao edital de chamada pública direta número 03 de 2020, curso Estudos dos Conceitos de Adição e Subtração para os anos iniciais na perspectiva histórica cultural. O sorteio ocorrerá sobre a responsabilidade dos seguintes servidores, eu, Angélica Andrade e o Alex Sandro. O sorteio eletrônico visa classificar todos os candidatos com inscrições homologadas para compor a lista, da qual serão convocados candidatos recebeu um número para participação do sorteio, que foi divulgado no sítio do IFES Campus Vitória. Após a realização do sorteio, o candidato sorteado dentro do número de vagas do curso deverá enviar para o e-mail ifesgruppen.com a documentação indicada no item 5.6, conforme o período indicado no cronograma, o anexo 1. O sorteio eletrônico está iniciando conforme previsto em edital, no dia 03 de 03 de 2020, no Salão de Reuniões do Cefó. O sorteio eletrônico está aberto ao público, mas não há obrigatoriedade da presença. Neste momento, iniciaremos o sorteio de todos os candidatos com a inscrição homologada e, em seguida, será apresentada a semente, para que esta seja utilizada em futuras conferências. Daremos início agora ao sorteio eletrônico. O primeiro sorteio será da listagem geral, com 70 inscritos, 20 vagas. Vamos gerar a lista. A listagem com os 20 colocados e, na sequência, os suplentes. No final, a semente utilizada. Vamos para o próximo sorteio. Essas vagas são para os professores da Prefeitura Municipal de Vila Velha. Foram destinadas 5 vagas e 29 inscritos. Geralista. Os 5 classificados. E, na sequência, os suplentes. O resultado preliminar do sorteio realizado estará disponível no endereço eletrônico www.vitória.ifes.edu.br Bom dia a todos. Encerramos o sorteio agora, às 8h43. E, na sequência, os suplentes. 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 Obrigado.